O Rogério vai falar para a gente qual a importância de a videira passar por esse período de repouso e o que isso vai implicar na produção dos novos frutos. Bem, esse período de repouso é extremamente importante para a planta se preparar para o novo ciclo que está chegando. Então, como eu havia comentado, o frio vai fazer com que ocorram transformações na planta. Nesse período ela está em endodormência. Quando ela supera essa dormência, ela vai estar pronta para brotar e crescer ramo para o novo ciclo. No final do período de dormência, as gemas ainda vão estar se transformando. As estruturas foliares e reprodutivas, como as flores, vão estar ainda em formação. Então, esse período de dormência é extremamente importante para que essas estruturas sejam bem formadas, que o frio seja suficiente para que ela tenha uma brotação adequada, uma brotação uniforme com as estruturas bem formadas que vão garantir uma produção adequada no novo ciclo. Obrigado. Obrigado.